Quando a gente trabalha trazendo o cabelo para a gente, 45 graus, elevando a 65, e aqui no topo quase 90 graus. No caso dela, nós vamos trabalhar mais 45, é só para ter encaixe de corte, porque ainda tem um pouco de alisamento aqui, não está 100% natural esse cabelo.